Olá, internet! Como vocês estão, meus parças? Eu tô aqui hoje porque vocês vivem falando que eu sou amiga de todo mundo, que eu sou amiga de todos os famosos, tenho WhatsApp de todo mundo, que o Quindinho é meu parça, né, Quindinho? Foquinha é minha parça, né? Tá com calor? Que a fofoca, minha foca de pelúcia, minha parça, Foquinha é minha parça. Que todos vocês aí são meus parças, então eu decidi criar essa tag pra ver quem é meu amigo de verdade. Amigo que é amigo faz de tudo, entendeu? É acompanheiro, não tem frescura, faz de tudo pela sua amizade. Amigo que é amigo visualiza a sua mensagem no WhatsApp e responde na hora, na hora. Amigo que é amigo vai receber o seu look no WhatsApp e vai falar se não ficou bom. Amigo que é amigo faz o seu rolê zoado ser o mais divertido do mundo! Uuuuh! Festa, 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 festa... Não? Não. Amigo que é amigo até topa apagar um mico só pra fazer você rir. E amigo que é amigo... Aceita o desafio da Foquinha. Hum, 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 hum... É claro que essa tag envolve muita zoeira, né, gente? É o seguinte... Eu vou indicar três amigos e lançar desafios pra eles que envolvem muito mico. Eu escolhi três pessoas que já foram trolladas no meu canal e que vocês amam muito. Na Cardoso, Taça Coléia, Vitor Meniel, seus lindos... Saudade de ver vocês pagando o miquinho. Eu quero ver se vocês são meus amigos de verdade, se vocês vão topar os desafios. Na Cardoso, você vai ter que ligar pra algum amigo seu e passar um trote. Você vai ter que inventar alguma história muito maluca e muito engraçada que a pessoa vai achar que você é louca. Mas você tem que manter a história até o fim. Até a pessoa achar que você tá doida, desligar o telefone. Até a pessoa descobrir que é um trote. Enfim, se vira. Mas a história tem que ser muito engraçada. E você super normal, super natural. Taça, desafio você a gravar um vídeo com o Fer. Viu que eu falei que nem a Taça agora, né? Com o Fer. Que, além de marido, a gente sabe que ele é seu melhor amigo. Então, nada mais justo do que ele revelar cinco micos que você já pagou e que só ele sabe. Mas tem que ser aquela vergonha alheia, entendeu? Aquele micasso gigante que a Taça pagou. Vitor, você vai ter que ir na rua perguntar pra pessoas desconhecidas onde ficam os dinossauros. Super normal. Dinossauros. Vão em todo lugar. Vão achar você super normal, só que não. Mas é isso aí. Banca isso daí. E quero ver enrolar a galera até elas ficarem muito irritadas, saírem andando. E é isso. Quero ver se vocês são meus amigos de verdade. Vocês vão topar e vão cumprir o desafio. E, depois de cumprir o desafio, vocês vão ter que indicar três amigos e lançar desafios pra eles com muito mico. E se você aí do outro lado, meu parça, curtiu essa ideia e quer trollar, testar a amizade dos seus amigos, grava um vídeo desafiando seus três melhores amigos. E, claro, não esquece de postar com a hashtag AmigoQueAmigo. Tanto aqui no YouTube como nas redes sociais. Eu vou ficar de olho na tag pra ver tudo, pra ver todas as trollagens. Tô ansiosa pra ver o que vocês vão fazer. É isso. Se vocês curtiram esse vídeo, se vocês curtiram essa ideia maluca, dá um like, comenta aqui embaixo, compartilha com seus parças. E eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima zoeira. Valeu, falou. Kinder dormiu. Tchau, tchau. Tchau.